. . . . . . Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai então! Só assim, vou! Sobe junto o seu! Boa! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Boa! Vai, vai! Vamos logo! Ah! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Só assim, mas não tem que parar aí, mano. É, mano. Boa! Um, três. Oh! Que meldo! Um, dois, três. Ei! Boa! Boa! Calma, vai ser. Vai ser. Boa! 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 Aplausos Aplausos Velocchio Aplausos Motor, motor, motor Motor ou motor? Motor, motor Motor, motor Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho Um Dois Três Um Um Dois Cámodo Dói Boa! 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 Segui saque na frente! Segui saque na frente, minha cara. Esse aqui vai saque na frente, minha cara. Segue! Segue, saque! Saque, saque! Não sai, não sai. Calma a sua mão, calma. E aí, moleque, caralho! Pessoal, pressão! Caralho!